Música Icoenses enfrentam o inferno verde. Nas últimas décadas do século passado e início do presente, em pleno ciclo da borracha, era o estado do Amazonas e distritos federais da região, os grandes produtores de borracha, material oriundo do látex, ou látice, que é um suco leitoso constituído de proteínas, carboidratos e outros compostos químicos extraído principalmente da seringueira, árvore da família das euforbiáceas, que se adaptam muito bem ao clima tropical. Naquelas épocas, o extrativismo vegetal era a principal atividade do setor primário, devido ao preço da borracha que era exportada para outros países. E a Amazônia, como grande produtora que era, atraía muita gente de outras regiões, para a extração daquele produto, que apesar de tudo, oferecia bons lucros, mormente aqueles que podiam instalar grandes seringais, mas também algumas vantagens aos que iam apenas para extrair o látex, que era entregue aos seringalistas, que compensavam o trabalho do extrator, então pagavam-lhe certo preço por quilo do produto extraído. Daquilo e cor, foram muitos os que enfrentaram o inferno verde, como era chamada região na época, devido às dificuldades e perigos ali defrontados pelos que se arriscavam a tudo, a partir das doenças endêmicas comuns na região, como pludismo, maleita, ou cesão, e outras, além dos ataques dos índios que se julgavam ameaçados de perderem suas terras para o invasor branco, assim como os animais ferozes e répteis peçonhentos abundantes na região. Impossível de enumerar todos os nomes daqueles que daqui de cor, audaciosamente enfrentaram a grande floresta, vemos ainda no século passado, três filhos do fazendeiro Francisco Rufino, proprietário da fazenda São Romão, de quem nos já reportamos, imigrantes para o norte, como muitos também chamavam, radicando-se lá, onde prosperaram e deixaram grande prole. Depois foram os dois Francisco Maciel, o de Coy e o do Cajueiro, Manuel Gomes do Sítio Cidade, Francisco Lima Verde, e Torquato Rufino, do São Romão, Manuel Teixeira de Água Fria, todos esses fizeram no Amazonas, um bom pé de meia, voltando aqui, adquiriram propriedades e até montaram fazendas, como é o caso de Francisco Maciel do Cajueiro, que comprou duas propriedades, o Cajueiro e o Mulungu, onde instalou uma fazenda, com um bom plantel, sendo ele depois do paraibano Ananias, proprietário da fazenda Estreito, o primeiro a implantar na região a raça de gado Zebu. Francisco Maciel do Cajueiro ao morrer, deixou um bom patrimônio, tudo conseguido com muito trabalho, ajudado pelos recursos trazidos do Amazonas. A fazenda Cajueiro, atualmente pertence a um dos seus filhos, Antônio Maciel, que ainda hoje vem mantendo de pé a fazenda. Antônio Maciel é também proprietário do Sobradão, conhecido como Sobrado do Padre Hermes, localizado ao lado da matriz do Icó. Referido Sobrado, diz a tradição oral, havia pertencido ao famigerado Canela Preta, cabeça da terrível Comissão Matuta, que tornou-se em um verdadeiro tribunal. Legenda Adriana Zanotto